Nesse vídeo você vai descobrir 5 músicas épicas para a entrada do noivo. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Pedro Moreira, eu sou músico profissional de casamento e nossa banda é aqui de salto. Nós atuamos em toda a região metropolitana de Sorocaba, Campinas e também São Paulo, capital. Que música escolher para a entrada do noivo? Essa é uma dúvida muito frequente entre os casais aqui. Geralmente na entrada do noivo são onde saem as maiores pérolas, as maiores músicas diferentes. Os noivos costumam ser bem autênticos nessa escola. Dando um contexto rápido, a entrada do noivo pode ser a primeira ou a segunda entrada do casamento. O que vai definir? É muito tradicional por aqui na região ser a entrada do noivo, depois a entrada dos pais e padrinhos. Mas pode ser ao contrário, pode entrar pais e padrinhos e depois entra o noivo. O que vai ditar? Eu coloquei 3 critérios para você observar. Primeiro, a regra da igreja. Se você vai casar em igreja e é obrigatório que sejam os padrinhos primeiro. Aí você vai ter que respeitar. Segundo, se vocês preferem que o noivo entre primeiro, o noivo entre depois, esse pode ser um critério de vocês. Quer dizer, você vai casar na igreja ou no campo. Ou o terceiro critério, se o noivo for tímido e ele não quiser chegar no altar e ficar esperando até a entrada da noiva, você pode fazer primeiro a entrada dos padrinhos e depois a entrada do noivo. Então, como escolher a música de entrada noivo na cerimônia? Primeiro, ou vai ser uma música que o noivo gosta, se afiniza, ou uma música que a noiva autoriza. Coloca os risos do Chaves, né? Começando as nossas sugestões, a primeira delas, a música All of Me, do John Legend. Essa é um clássico, uma música muito bonita. Dá uma olhada. Segunda sugestão é pra aquele noivo que curte rock, que é a música Sweet Iron Mine, do Guns N' Roses. Dá uma olhada num casamento real, executado pela nossa banda, pra você ver como fica. Terceira sugestão é um clássico, o tema da série Game of Thrones. Essa é uma música muito marcante, onde a gente tem uma entrada triunfal do noivo. Dá uma olhada. Nossa quarta sugestão é uma música nostálgica pra quem curte Dragon Ball, que é a música Sorriso Resplandecente. A quinta sugestão é pra aqueles noivos que curtem futebol e acreditem, a gente já tocou essa música e eu vou mostrar pra vocês um exemplo real da música tema da UEFA Champions League. E essas foram cinco sugestões pra inspirar você e te ajudar a escolher a música de entrada dos noivos. E nós estamos produzindo uma série com sugestões pra todos os momentos. Entrada do noivo, pais e padrinhos, entrada da noiva, entrada das alianças, saída dos noivos, cumprimento. Então você pode acompanhar, a gente vai deixar o link de todos os vídeos aqui nos comentários. E também vamos deixar o link das nossas playlists no Spotify pra você se inspirar ainda mais, porque nós sempre atualizamos com novas sugestões de música pra você escolher pro seu casamento. E se você gostou desse vídeo e gostaria de um orçamento, você pode acessar os links pra entrar em contato com a gente. E também se inscreva aqui no nosso canal pra você acompanhar mais dicas de casamento, bastidores. Nos siga e nos acompanhe em nossas outras mídias sociais, a gente vai deixar no link aqui abaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.